Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos de volta aqui com o Bem Assin, nesta terça-feira. Muito obrigada pela tua companhia, tá certo? Aí do outro lado da telinha. Se liga só, hoje aqui no programa, nós vamos falar, gente, sobre uma caixa que tem feito muito sucesso aí. Criada por um publicitário, ela promete aí, ó, trazer reciclagem e sustentabilidade pra gente. Já já vocês vão saber mais detalhes, tá? Sobre isso aqui que eu tô falando. Hoje também é dia da gente falar sobre luta anti-manicomial, tá? Muito importante a gente falar sobre esse assunto aí, que também tá bastante em alta. Tem matéria, tem culinária, tem muita coisa boa e eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assin está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem também ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Obrigada mesmo aí pela companhia de cada um de vocês. Lembrando também das nossas redes sociais pra vocês nos acompanharem por lá, tá? Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, o que mais? Instagram, YouTube, isso, são esses quatro que estão aqui aí embaixo. TV Mar, canal 20, que é só você correr lá e colocar esse nomezinho mágico que vão aparecer os nossos perfis, ok? E tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar aqui diretamente com a gente, com a nossa produção. Estamos te aguardando. Pra gente começar, gente, o programa desta terça-feira se liga só nessa dica, tá? Em tempos de consumismo, o cuidado com o meio ambiente, ele sempre tende, né? A ficar, assim, um pouquinho de lado. A produção do lixo tem sido cada vez maior e o uso de descartáveis é a principal causa desse excesso. Pensando nisso, o publicitário Berg Ross desenvolveu uma caixa reciclável e vai nos explicar melhor sobre essa sua criação. Muito bom dia, Berg. Bom dia, Mara. Berg, que sempre costuma ficar, ó, por trás das câmeras. Hoje ele apareceu, né? Estou dando entrevista, né? E aí, tudo bem com você? Que bom. Vamos primeiro, então, começar a entender, começar a explicar pro pessoal de casa como é que surgiu, né, essa ideia de se criar uma caixa reciclável. Nossa, foi muito recente, mas também com uma ideia muito antiga, né? Foi do tempo da faculdade já, fiz o projeto, deixei na gaveta, fica lá, não vou mexer agora. Só que comecei a praticar, estava com dois anos, que eu venho praticando meditação, yoga e essas práticas vêm levando em meio à natureza. Sim. E justamente com isso, veio aquela questão de me preocupar cada vez mais com o meu ambiente. Então, tirei o projeto da gaveta e disse agora, vai pra frente. E é engraçado que é uma coisa muito natural, né? Quando a gente começa a, por exemplo, a conviver mais com a natureza, a gente começa também automaticamente a perceber a importância de se preservar ela, né? É, e é uma prática que tem que começar de casa. Sim. E o pessoal tem muito, tá jogando muito lixo por aí? Nossa, ontem me deparei com um rato perto de casa por conta de um monte de lixo junto. Junto, acumulado, né? Terrível. Pois é, gente. E aí, você, percebendo tudo isso, né, esse ambiente à sua volta, decidiu criar essa caixa. É, já tinha ela no papel, né, de se vou lançar, seja o que Deus quiser. E até agora a media sim vem abraçando, com a ajuda da Deise Nascimento também, todo mundo tá apoiando. Já tô até conversando com um patrocinador, quem sabe dê certo. Que bom. E conscientizar a população pra que a gente possa fazer esse descarte correto, essa coleta seletiva, já de dentro de casa, no escritório, nos estúdios, onde for. Era isso que eu queria que a gente explicasse pro pessoal de casa. Qual que é o objetivo da caixa? Como é que ela deve ser usada, Berga? Olha, eu quero fazer assim, o útil ao agradável. Unir. Unir esses dois fatores. Tanto vai ser vendido no supermercado, a ideia é substituir as sacolas plásticas. Tá. De certa forma, acaba poluindo o meio ambiente. E a cada compra, ele pode ter acesso à caixa pra comprar, essa caixa, por um valor simbólico, vamos dizer, de dois reais. E pode levar seus produtos dentro da caixa, que vai ser mais favorável, né? Isso, não usar sacola plástica. Não usar sacolas plásticas. E em casa mesmo, eles vão fazer o descarte dos produtos que eles compraram. Na caixa. E ao lado, na caixa. Então, são quatro tipos de caixas com as cores da coleta seletiva. Lá, eles poderão separar plásticos, vidros e depois fechar a caixa e fazer o descarte correto. Nas laterais, terão os números das cooperativas mais próximas pra eles fazerem essa coleta corretamente. Que legal, que massa. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que você planejou aí. Vamos mostrar pro pessoal de casa as caixas pra gente também ir explicando pra eles. E aí, é muito boa essa iniciativa de se colocar, né? O número das cooperativas que fazem esse recolhimento. Tem gente que não tem conhecimento, né? Sim, exato. Tem gente que joga lixo na rua, botar mistura, né? Quando mistura os lixos uns com os outros, plástico, com orgânico, deixa de ser reciclável. Eu li ontem uma matéria falando sobre a questão das árvores. Porque existe a reciclagem de papel, né? E tem pessoas que acham que papel é descartável, né? Todos os papéis são descartáveis. São usados 100 mil litros de água pra fazer uma tonelada de papel. E são mais ou menos 100 mil árvores cortadas pra realização de uma tonelada. Árvores adultas. E com a reciclagem não é mais utilizada as árvores. Pensa só. Gente, se você for parar pra pensar e pegar todos esses números, né? A gente simplesmente começa, assim, a entender o quanto que o meio ambiente precisa da nossa ajuda. Estão prontas aí as imagens? Vamos colocar aí na tela pro pessoal de casa ver? Pode ser? Vamos lá, coloca aí. Olha aí, essas são... São os tamanhos que poderiam ser... Três tamanhos. Isso. Essas aí seriam as cores, né? É, seriam as cores. Estão bonitinhas, né? Muito lindas. E aí, o Berg, né? É isso aí, eu fazendo o produto positivo, né? Eu sou mais da hora pra ter. Onde que vai ser possível adquirir o produto, Berg? Você já tá fechando aí? Todos os supermercados, é. Fazer a coleta seletiva. Então, por que não também incentivar a população a isso? É verdade? Então, as empresas que estão nos assistindo, né? Os empresários, eles também se interessaram aí pela ideia, eles também podem entrar em contato com você? Sim, sim. Pra apoiar o projeto. Através do meu Instagram também, né? Que é o arroba bergroes, com 2S, MKT. Lá eu respondo tranquilamente. No Instagram, no bio, tem diretamente o meu site, que dá acesso ao meu e-mail. E também pode entrar em contato pelo meu telefone, que é o 98810-1368. Muito bem, gente. Olha aí que ideia legal. Muito legal mesmo. Parabéns, tá? Pela assistência. Parabéns por você ter tirado o projeto da gaveta. Ai, nós temos mais de dois projetos, Mara, pra tirar. Que bom. Então, que a gente comece com esse e que depois venham muitos outros aí. Amém. Pra nos ajudar, né? Cada vez mais aí a proteger o nosso meio ambiente. Se você quer fazer parte disso e você também quer apoiar esse projeto, quer ficar de olho, né? Assim que as caixas, elas forem disponibilizadas pra que você possa comprar, acompanha lá o Berg, tá? No Instagram dele, pra você já ficar sempre antenado aí. É um projeto que não é só meu, né? É um projeto de todos nós. Sim, exato. A partir do momento que todo mundo participar ativamente, é nós todos, né? É verdade. Todo mundo junto aí, Onar, ajudando, né? A sustentabilidade, ajudando a reciclagem pra preservar o nosso meio ambiente. Muito obrigada mais uma vez, tá? Bom dia pra você. Você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa pra rolar aqui no programa. Eu volto já já. Tchau. 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 Amém.